Na manhã do mesmo dia do lançamento do livro, eu estive lá para acompanhar a abertura oficial do Piauí em Sampa. Décima edição, um evento que movimenta milhões mesmo, como você verá, vai descobrir durante as entrevistas. E a gente esteve lá para testemunhar esse momento especial do Piauí em alta em São Paulo, com arte, gastronomia, cultura, música, literatura e muito mais. Décima edição do Piauí em Sampa, a gente está agora com o Ulisses, que vai falar um pouco para a gente da importância desse evento para divulgar o Piauí como geração também de dividendos. É um local, um evento que mostra todas essas potencialidades de hoje, mais arte, cultura, Piauí em São Paulo, né Ulisses? Olha, muito orgulhoso, Ivanildo, desse evento, muito orgulhoso do que nós estamos fazendo. Está mais bonito ainda do que o ano passado, ficou surpreendente realmente, como é o nosso estado, na verdade, né? Toda pessoa que chega lá a primeira vez tem esse sentimento e foi isso que a gente quis mostrar aqui também no Piauí em Sampa. E nós vamos trazer aqui muitas coisas bonitas, trouxemos e também vamos levar para o Piauí, com certeza, através dos nossos parceiros, dos encontros de negócios e dos contatos que fazemos aqui, novos investimentos para o nosso estado, para ajudar a contribuir com o desenvolvimento. O Delano é diretor técnico do SEBRAE e vai falar um pouco para a gente das experiências ao longo desse tempo, são 10 anos. E eu quero saber o que representa esse evento para o Piauí hoje, Delano, como é que vocês avaliam a repercussão dele? Bom, Ivanildo, eu digo uma consolidação desses 10 anos de trabalho, da proposta inicial que era divulgar o estado do Piauí, mostrar suas riquezas. Antes a gente fazia um evento pontual em várias cidades e aí resolvemos, não, vamos fazer a mostra num espaço que a gente consiga fortalecer um ano, dois anos, até a gente consolidar mesmo o evento com relacionamento com os empresários, com os potenciais compradores, para que isso possa fortalecer a geração de negócios. E hoje nós estamos aqui com 10 anos desse evento, com um evento já consolidado, com uma marca Piauí Sampa já conhecida no mercado de São Paulo, que é um negócio que não é fácil e principalmente com produtos com qualidade agregada, com valor agregado. Eu acho que esse é o grande destaque. Agora vamos falar com o Frank Aguiar, piauiense, prestigiando o Piauí Sampa. Como eu sei que todos os anos ele está aqui, quero saber, Frank, o que você achou desta edição? Muito boa, muito oportuna, décima. Eu vim em todas e é sempre muito bom prestigiar. Eu sinto que a cada ano a ver a Grécia, os negócios aumentam. Então é muito prazeroso. Todos os meus amigos querem vir comigo quando acontece o Piauí Sampa em São Paulo. Todos adoram os nossos produtos, as nossas coisas e principalmente o calor dos piauiense aqui. Vai matar um pouco as saudades, conversar com os amigos. Vou me acabar agora, tá gostando ali a gastronomia piauiense. Vem uma turma comigo, além da minha esposa, da Valentina e de um monte de amigos. Marcelo Rosenbach hoje é um dos nomes no Brasil quando se fala em criatividade. E como design, ele tem emprestado à televisão brasileira um pouco da sua arte, transformando vidas, está cheio de projetos. A gente vai conversar com ele hoje. Piauí Sampa também reflete criatividade, né, Maçã? 100% o Piauí reflete criatividade. O povo piauiense, né, esse povo que está lá, nesse Brasil profundo, né, que guarda esses saberes, esses saberes do fazer a mão, da criatividade. Isso é algo que tem que ser muito cuidado e muito trabalhado. Isso é a própria criatividade e a criatividade brasileira. A tal da economia criativa brasileira. É isso que eu acredito. Tanto o Piauí quanto tantos outros estados. Mas o Piauí, pelo seu cuidado com o seu artesanato e pela sua diversidade, mesmo sendo um estado pequeno, ele consegue ter uma diversidade incrível. De palha, de bordado, de prataria, de pedraria. Então é um estado muito precioso para o nosso país na relação da criatividade e do artesanato. Você tem uma afinidade grande com o estado, né? Continua isso, essa relação? Ah, eu acho que não pode parar, né, porque é uma relação de carinho, de amor. Eu criei um laço muito forte lá com as pessoas, com a comunidade, inclusive, de Varas da Queimada. Outras comunidades que eu não trabalhei, mas que eu conheço e que eu visito sempre que eu vou para o estado. Meu cunhado, ele mora, o irmão da Cris, ele mora em Barra Grande. Ele mora em Barra Grande, ele tem o Bandoleiros. O restaurante lá tem uma pousada, então eu vou sempre para lá também. Então tem uma afinidade muito grande com o estado, além das pessoas. Fábio Nery é secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Teresina. A Teresina está presente no Piau em Sampa e eu quero saber dele qual a importância do evento para a cidade hoje. Bem, a importância é a visibilidade. Nós estamos aqui para tornar visível a nossa cidade. Porque como é que você vai pensar em conhecer uma coisa ou investir em algum lugar se você não conhece? Então nós estamos aqui para apresentar. Elaboramos um projeto belíssimo, panfletos, um VT de comunicação. Vamos fazer visitas a empresários, vamos fazer visitas a operadores de turismo. E esse é o nosso trabalho. Dar uma visibilidade para que as pessoas conheçam a nossa capital e o nosso estado e possam ir lá investir ou passear ou fazer negócios. Diego Oliveira é presidente da AGE, Associação de Jovens Empresários e também prestigiando o Piau em Sampa. A gente vai saber dele como é isso para os jovens que você representa, dos negócios. Qual a importância de um evento como esse hoje, Diego? É, cada dia que passa o jovem ele vem tomando uma posição no mercado mais global. Então a gente vê num evento desse Piau e Sampa, onde a gente tem a possibilidade de estar interagindo com diversas pessoas, diversos empresários, diversos ramos e atividades, a gente vê que tem possibilidade, tem potencial para o jovem estar investindo, tanto aqui em São Paulo como em qualquer lugar, aonde ele possa estar articulando uma rede de contatos que possa ser o diferencial dele nesse mercado. Network é tudo, relacionamento, negócios. Sim, network hoje é tudo, né? A palavra-chave para quem quer fazer sucesso, para quem quer ampliar os seus negócios, para quem quer divulgar, para quem quer visualizar novas fronteiras de trabalho. Então hoje o network é tudo. Arte, cultura, moda, negócios, tudo isso é a Piau em Sampa, décima edição, e o evento acontece durante 4 até o dia 10 de junho. A movimentação esperada em torno disso tudo é cerca de 18 milhões. E dentre os expositores são 31 estandes, 53 expositores diretos, nome como a Raimundinha do Poti, que está representando aqui a comunidade de artesãos. Eu queria que você falasse, Raimundinha, qual o objetivo de vocês aqui, estar vendendo, atendendo todo esse sonho, esse desejo de levar a arte de vocês para o Brasil todo? Isso, entendeu? Por exemplo, o Piau em Sampa é um grande evento que a gente se prepara o ano inteiro para estar participando, né? Nós ali que fazemos o Piau em Cerâmica, a gente participa desde a primeira edição, essa já é a décima edição que a gente participa. Então, nossa expectativa é sempre estar, além de comercializar, mas a conquista de novos mercados, né? Que através do Piau em Sampa a gente consegue o contato com novos clientes e isso dá a questão de uma venda durante o ano inteiro, né? Então, sempre eu digo, o Piau em Sampa é uma grande oportunidade de você fortalecer ainda mais sua comercialização. E aqui são produtos feitos pela cooperativa de mulheres do Poti, né? São quantas e como é a história de vocês? Isso, entendeu? Por exemplo, a gente tem produto feito pela cooperativa de artesanato Poti Velho, que é a Coopera Arte Poti, formada por 39 mulheres. Mulheres essa que antes trabalhava na olaria carregando tijolo, né? E através do curso de capacitação, hoje a gente faz vários tipos de peças, desde linha decorativa, utilitária, arte santeira, acessórios de moda como a bijuteria, enfim. A gente tem uma variedade enorme. Mas temos também produto da associação também, que está aqui no stand, que também é feito por nossos grandes ceramistas lá do Poti Velho, que já também tem uma tradição muito grande lá no Polo Cerâmica. Piauienses bem-sucedidos em São Paulo, trabalhando, mostrando a integridade, honra, de pessoas que estão sempre cumprindo o seu papel e ajudando a transformar São Paulo. O Antônio Domingos é empresário da Constituição Civil e a gente está aqui com ele também, que é o José Pinheiro de Souza, que é presidente do Sindicato de Carregadores em São Paulo. A gente quer saber como funciona isso hoje. É, os carregadores autônomos, né? Serviço de carga e descarga é do nosso trabalhador. Quando hoje, mesmo entrepostos em São Paulo, 80% dos carregadores nossos é do Piauí. E nesse sindicato é muita gente piauiense, então, não é? É, os diretores são tudo do Piauí. É mesmo? É, a diretoria do sindicato é, quer dizer, o que fica no entreposto. Aí nós temos Campinas, Surucaba, Ribeirão Preto, presidente por dentro, que aí os diretores do sindicato são paulistas. Mas no entreposto São Paulo, dentro do sindicato, 42 diretores, 30 diretores é do Piauí. É um prazer muito grande hoje a gente estar aqui nesse evento, essas delícias do Piauí, que estão há 10 anos aqui para nós. E a gente, como piauiense, fica orgulhoso de estar aqui nessa grande metópolis, recebendo os conterrâneos piauiense e rever muitos amigos. Um dos diferenciais do Piauí em Sampa é a parte de turismo e gastronomia, sobretudo, a responsável é a Séries, que vai falar um pouco para a gente de como os paulistanos e também os piauiense que visitam recebem essa gastronomia regional piauiense. A nossa gastronomia regional é uma referência, né? Hoje o Piauí tem uma grande referência por ter pratos únicos, como a nossa Marisabel, a nossa Paçoca, onde são servidos de maneira bem peculiar apenas no nosso estado. E a gente aproveita essa gastronomia e também com a criação de novos pratos a partir de produtos da culinária piauiense para estar servindo no coquetel de lançamento do Piauí Sampa. Para a realização do SEBRAE, precisam de parcerias boas, felizes, como a FIEP. A gente está agora com o Félix Raposo, que é presidente da Federação das Indústrias do Piauí e vai falar um pouco para a gente da importância dessas parcerias para divulgar o estado, Félix. Olha, essa ação do SEBRAE, como você mesmo disse, é uma ação voltada para micro e pequena empresa. Isso está causando até ciumada junto à FIEP, porque disse que o SEBRAE está divulgando mais as indústrias do Piauí do que a própria Federação em termos de indústria gerais. Não é bem isso, na realidade. O foco dessa mostragem, dessa feira, é realmente para divulgar a parte do micro e pequeno empresário. E isso aí já é sucesso pela décima vez. E outra coisa, eu gostaria até que o SEBRAE visse também, não só aqui em São Paulo, mas em outras partes, principalmente no Nordeste. Toda essa parte de artesanato, de expositores, fica por conta do Gilson Vasconcelos, que é diretor de serviços e comércio. E ele vai falar um pouco para a gente da importância desse evento hoje para o Piauí. São 31 espaços, né, Gilson? E mais de 53 expositores. Eu queria que você falasse como é selecionar tudo isso para um evento dessa grandiosidade. Sim, nós estamos aqui comemorando os 10 anos, né, do nosso Piauí Sampa, um evento vitorioso, de grande sucesso de negócios para os nossos empresários Piauí, esse aqui no mercado paulista, que é a maior economia do país. E a gente tem um criterioso seleção de quem vem para cá. Precisa ter qualidade, precisa ter capacidade de produção, precisa ter bom atendimento para atender a grande demanda do empresariado paulista. E isso tem sido conquistado ao longo desses anos, através das consultorias do Sebrae, dos treinamentos, para que a gente torne os nossos empresários cada vez mais capacitados para atender com qualidade o mercado paulista brasileiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí